Olá, bom dia. A presidenta Admar Rousseff cumpre agenda hoje em São Luís, no Maranhão. Um dos compromissos da presidenta é a inauguração de obras de ampliação do porto do Itaqui. A repórter Priscila Machado está na capital maranhense e tem as informações sobre as obras. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. O porto de Itaqui tem atualmente seis atracadores, que são os berços. Aqui são recebidas cargas agrícolas como soja, trigo e arroz, além de equipamentos e containers. Hoje, logo mais, daqui a pouquinho, vai ser inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff um novo atracadouro, que vai receber os navios chamados Panamax, que tem um porte de até 75 mil toneladas. Os recursos dessa obra foram liberados pela Secretaria Especial de Portos. Foram repassados 65 milhões de reais. A expectativa é que esse porto maranhense seja um grande exportador da soja brasileira para a China e Japão, além de países europeus. Malu. Obrigada, Priscila. E além da inauguração das obras no porto do Itaqui, a presidenta Dilma Rousseff também vai participar em São Luís de uma cerimônia de entrega de medalhas no Palácio dos Leões, que é a sede do governo do Maranhão. Ela também vai visitar o Hospital Sara de Neuroreabilitação. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.